Estranho Estranho gostar tanto do seu ao estar azul Estranho pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto Ficando alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato